Tudo que se faz por amor Eu fiz com você Hoje eu sei que saí dos meus sonhos pra te ver Tudo que se faz na paixão eu fiz sem pensar Nessas horas a gente não sabe se guardar Na verdade eu virei um menino Nas estrelas vi nosso destino No meu corpo senti a magia de uma tentação O meu amor quando eu te conheci Foi como ter uma emoção no coração Essas coisas por dentro da gente Deixam sempre o passado presente Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez A meu amor quando eu te conheci Foi como ver o mar pela primeira vez Vem ficar comigo Quero estar no sono que você sonhar Vem viver comigo O que o amor deixa Quero te sentir no meu amanhecer Vem viver comigo Vem viver comigo Em loucuras e prazer Na verdade eu virei um menino Nas estrelas Nas estrelas vi nosso destino No meu corpo eu senti a magia de uma tentação A meu amor quando eu te conheci A meu amor quando eu te conheci Foi como ver o mar quando eu te conheci Foi como ver o mar pela primeira vez Vem viver comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Quero estar no sonho que você sonhar Vem viver comigo O que o amor deixará Vem viver comigo Vem viver comigo Quero te sentir no meu amanhecer Vem viver comigo Vem viver comigo Loucuras e prazer Vem viver comigo Vem viver comigo Quero estar no sonho que você sonhar Vem viver comigo Vem viver comigo É só me tocar com seus olhos Pareço no meu amanhecer Vem viver Deitado em seu colo Do seu amor Do seu amor que a vida me deu Vem viver comigo Vem viver comigo Vem viver comigo Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você Depois de você Descobri que não sou mais sozinho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro Mas na sua frente Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Você tem a luz que ilumina o nosso caminho E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece É apenas ilusão Mas você é o que eu mais precisava Do meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você Se a loucura ou insensatez Se a loucura ou insensatez Não me importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Se é loucura ou insensatez Não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é que pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar Eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida Pra que a vida seja mais alegre E me fala E me fala sem palavras As metade As metades da laranja As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E você busca o meu olhar E me fala sem palavras Que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne, alma gêmea Bate coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você Tô morrendo de vontade de você Carme, alma gêmea Carme, alma gêmea Amor quando é demais Machuca, atira paz Fala mais forte nessa hora Fala mais forte nessa hora Não sei me dividir Não sei pra onde ir Eu tô morrendo de vontade de você 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 Não sei você Eu tô morrendo de vontade de você O amor é tão grande que explode do peito E o meu coração não se cansa de amar desse jeito O amor é tão grande que explode no peito Se é certo ou errado eu não posso julgar Inútil a gente querendo que a alma rejeita Meus olhos são surdos, você é perfeita Melhor viver juntos pra que separar E o meu coração não se cansa de amar desse jeito O amor é tão grande que explode no peito Se é certo ou errado eu não posso julgar Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se eu pintar de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente vem pensar na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Um princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente vem pensar na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Um princípio, meio e fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo E sim, um grande prazer Rola pelo ar Virando de uma estrela Leve luz sem pressa de acabar A gente vem pensar na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim O amor não tem que ser uma história O amor não tem que ser uma história O amor não tem que ser uma história Teu olhar a teu olhar Bateu forte no meu coração Ferido Desiludido pelo último amor Acho até que eu já nem sabia mais sonhar Teu olhar a teu olhar Em silêncio falou mais de mil palavras Mostrou um mundo cheio de carinho e de paixão E um sorriso teu mandou embora a solidão A coração Se eu chorar não liga de felicidade Não tenha medo dessa vez É de verdade Ela chegou em minha vida pra ficar A coração Não quero mais que você lembre do passado Quero viver como é no sono apaixonado A tristeza que eu vivi já foi demais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Não me fale de saudades nunca mais A coração A coração Se eu chorar não liga de felicidade Não tenha medo dessa vez Não tenha medo dessa vez É de verdade Ela chegou em minha vida pra ficar A coração Não quero mais que você lembre do passado Quero viver como é no sonho apaixonado A tristeza que eu vivi já foi demais Bate coração Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Não me fale de saudades nunca mais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate coração Bate coração Bate coração Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor que vai chegar É o seu amor que vai chegar Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca Se alguém diz te amo Há uma estrela solta pelo céu da boca E uma esperança desce junto com a manugada Há uma estrela solta pelo céu da boca Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Se alguém diz te amo Há uma estrela solta pelo céu da boca Há uma estrela solta pelo céu da boca Mesmo que pareça vulgar Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você tão fria Eu te queria Amada minha Enquanto eu brilho Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar E não adianta chorar Chorar não traz mais além E não adianta chorar E não adianta chorar Mesmo que eu possa perder Não adianta chorar Melhor morrer Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar 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 Senta aqui Não tenha tanta pressa, senta aqui Porque toda essa angústia Não fique aí tão quieta Quebra o teu silêncio Se abre comigo Ei, senta aqui Não fique assim tão tensa, senta aqui Eu sei que você pensa Que ela me incomoda Mas pode ter certeza Que eu te quero Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança Um recomeço Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas Irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Senta aqui Não jogue tudo fora Senta aqui Confia em mim agora Não fique aí pensando Juntos acharemos um caminho Eu sei que não é tão fácil Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança É um recomeço Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas Virão sumindo aos outros Será melhor pra nós Agora dá um sorriso E vem pra cá A gente já brigou demais Por essas coisas Vem me dar uma força Porque eu te amo Eu sei que não é tão simples Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Senta aqui Vem me dar um sorriso Senta aqui Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amou E se gostou Não dá pra separar Um jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós somos quase iguais No sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós sol e verão A rima mais perfeita da canção A vida mais bonita A vida mais bonita Com você perto de mim E o coração pequeno E o coração pequeno Não posso te perder Não posso te perder Que sentido tem no mundo Se não tem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida A vida mais bonita Com você perto de mim Com você perto de mim E o coração pequeno Com você perto de mim Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é todo o seu Não posso te perder Que sentido tem no mundo Se não tem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre em minha vida Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Por que posso te dar amor Ou sem fim Ele não pensa em querer te Não te faz sofrer Não te faz sofrer E até cheirar Não chore mais Vem pra mim Não sofra Não pense Não chore mais Meu bem Esqueça se ele não te ama Não te quer Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça Se ele não preço Se ele não te ama Não te ama Mas não sofro assim Porque posso te dar amor Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Esqueça 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 Cada dia que passa Quando a gente se abraça Te quero mais ainda Cada vez que te vejo Quanto mais te desejo Aço você tão linda É, a vida é assim Você quer me amar Eu te mata Você desvia Teu corpo me procura É, a vida é assim Você quer me amar Eu quero você pra mim É, a vida é assim Você quer me amar Eu quero você pra mim Os momentos que a gente foi feliz Estão guardados Estão guardados dentro do coração Momentos de amor Momentos de amor Estão guardados dentro do coração Estão guardados dentro do coração Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim E acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não, é impossível Não, é impossível Não, não consigo viver Sem você Volte, venha a ver Tudo em um mundo Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E, e viver assim É quase morrer Venha me dizer Se ouvindo o que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza Para mim passou Nem o meu olhar Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim Dentro de mim E, e viver assim É quase que morrer Venha me dizer Sou ouvindo o que você brincou E que ainda é meu Só meu Só meu Seu amor Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E, e viver assim E, e viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sou ouvindo o que você Sou ouvindo o que você brincou E que ainda é meu Sou ouvindo o que você 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 É quase morrer Eu já não consigo mais viver Do que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver Eu já não consigo mais viver Eu já não consigo mais viver Quando eu Eu já não consigo mais viver Eu já não consigo mais viver O que eu mais quero da vida é te querer E essas coisas tão bonitas Não merecem solidão Tem que ser de coração pra coração Eu faria qualquer coisa pra você gostar de mim Pra saudade não chegar tão perto assim Mas às vezes a distância já começa no olhar O meu grito não te alcança Você está longe pra voltar Ensina, não sei viver assim Sem ter você em mim Eu já não sei recomendar Ensina como não te querer Como eu vou te esquecer Se o coração não quer Ele chora e pede pra você voltar Eu faria qualquer coisa pra você gostar de mim Pra saudade não chegar tão perto assim Mas às vezes a distância já começa no olhar O meu grito não te alcança Você está longe pra voltar Ensina, não sei viver assim Sem ter você em mim Sem ter você em mim Eu já não sei recomeçar Ensina, como não te querer Como eu vou te esquecer Se o coração não quer Ele chora e pede pra você voltar Ensina, não sei viver assim Sem ter você em mim Sem ter você em mim Sem ter você em mim Eu já não sei recomeçar Ensina, como não te querer Como eu vou te esquecer Se o coração não quer Ele chora e pede pra você voltar Ensina, não sei viver assim